Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro outro é batalha do coliseu Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro outro é batalha do coliseu Nem só de bom vive o homem, então não embrome Na terra de tudo aquilo te consome Eu peguei o microfone, rimei pros aliado Com macrofordo e também com a mega fome Um mega fome, mega instinto, te quebro nessa rima É só meu prisma, sou analista Nessa rima você é só uma lesma Essa levada é mesma, cê perde pois Hoje não é sexta, é quarta Zé de te infarta, te parte, te quebra E na rima ingrata eu faço assim pra me livetar Aê pra me alimentar E nessa aqui você vomita e dilata Vai pra um lado pro outro, pipoco é a troca É a treta, é o troco, é tudo que eu faço Eu só me refiro Eu mato no cara, eu não sou doutor do Liro Cês se colidiram e esse foi seu último suspiro Continua, o Zé de perpetua Não só assinua, assemelha, fala aquilo que dá na telha O importante de tudo é que as palavras contextua Boa, é isso, moleque Bizarro, bizarro Muita rima, né? Vamos levantar a mão pra ver se eu me lembro Vamos ver Alem no direito de resposta O que é que vocês querem ver? Só um sobreviveu Só um sobreviveu Bota a mão pro outro é a batalha do coliseu Só um sobreviveu Só um sobreviveu Bota a mão pro outro é a batalha do coliseu Ele falou que pegar no microfone ou no megafone Se eu pegar a teia no microfone, eu canto igualzinho Alcione Esse cara tentando comigo, sabe que agora ele vira sequela Pega o microfone e ganha uma batalha Perdido no coliseu, que a batalha é a capela Ele não tentando Só que eu passo pistade Ima que é improvisada Cê falou que eu sou lesma Lesma sobrevivente Eu tô sobrevivendo e a pistada salgada Então vem Mano, vou bater no Zed Eu sou um cara que não fuma mais Eu entendo, curso do Proerd Mas tá suave, eu não tô batendo Esse cara fala até palavra difícil O meu verso é concreto, concreto Seu verso é casa, o meu é difícil Pode deixar o que eu passo a rima Cê me entende, vagabundo Que isso aqui é minha doutrina Ele falou que é o último suspiro Rima de improvisação Só que eu tô dando o doce, ainda tem o resto Isso é São Cosme e Damião Barulho pro primeiro hold É isso, final daquele jeitão Gritou pra um, não grita pro outro Pro direito, porque começou Barulho só pra quem achou que foi Zed, família Barulho só pra quem achou que foi Zed, família Barulho só pra quem achou que foi Zed É isso, ali o mais certo Solta DJ E aí? A minha rima é abracadabra, o meu pristale, ele nunca falha, o Alen sabe que ele retalha, o chupacu não ataca quem propaga a palavra, então eu vou rimando bem pra mim, é pristale é brilho 25 mil,$ Trump terra, sempre vagabundo estranho número num ins, vai ver aí, tu vai Até porque minha rima não é pouca, sem ficar tranquilo, o verso eu deixo, ainda tá segurando, percebe? Minha rima é de cair o queixo. Cede no direito de resposta! O que é que vocês querem dizer? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! 3, 2, 1, tempo! Rima bem estruturada, eu chego no dada, isso me eleva e me leva, mexa as suas palavras, ou vai sumir, falou abracadabra. Mas daquele jeito não se tome, tropa do conjuntivite, jogo nesse time, esse cara eu faço sumir, espelhi e nem sou rudine. Pode ficar parado no improvisado, o que você fala não é calculado, então cê vem comigo, meu mano, se o assunto é rudine, eu sou misterênio, não treme do lapidado. Ai, tô mais avançado daquele jeito, vem comigo, verso em escassez. O Zed mostra que ele não gasta o português, eu te mato o truque, cê nem sabe como ele fez. Te derrubo de mais uma vez, nesse plumo, olha meu parceiro, enquanto eu faço freestyle, genuíno e verdadeiro. Ei, sabe que toda rima sou ligeiro, eu sou o pedreiro, aqui não é a área de comando, não fala da minha mulher, não envolva terceiros. Entendeu o que eu falo? Vem comigo que esse é o dialeto, som completo, eu mexi com letra, alfabeto, eu te derrubo, eu te derreto. Barulho pra essa batalha, família! Barulho só pra quem achou que foi Alê, família! Barulho só pra quem achou que foi Zed, família! Segue pela plateia, meu jurado em três, dois, um! Mas isso primeiro mudou, pra fazer ¢0 antes da Theseiros. Galera, bota um 0 com o quadrado pra gente ver, fica pra gente ver grande. Viu... byleza emТão à gente veio! automático de 2008 de 2005 da proposals de 2005, 5m Bylu tá junto, co silk também, Pô, sinful também. Ainha boa tristeza, deIGHT olması, É ritmo de guerra É ritmo de guerra O que? O que? O que? O que? O que? O que? Derrubou esse cara porque bagulho é doido Papel não dou a mínima Cola que cruzade que o bagulho é muito doido Ser em mente mais capaz de desvendar o enigma Tipo o labirinto do fauna Mas daquele jeito cê perde no freestyle Tô na moral Rima racional Tipo um bruxo fazendo seu corpo sumido Dentro do beco diagonal Ele fala até de labirinto E tô como um brinde na centauro Em todos os labirintos tinha um beco Em todos os becos você encontrou um minotauro Só pra começar Rima de freestyle Que é pra degolar O minotauro é metade homem e metade cavalo Mas o machado é o que vai te decepar Toma daquele jeito muito improvisado Sou um tiranossauro Tirano sarro Em cada beco que eu trombei Eu derrubo meu minotauro Calma meu mano você perde só ti Uou Daquele jeito na improvisada Rap sem pauta Eu mexo com a malabirinto do fauna Suas rimas fez falta Ele falou que é dinossauro? Então tá tudo bem a improvisação É que eu vim chover no meteoro É onde que o Zed vai entrar em extinção Aê! Tudo certo? Porque hoje minha lírica é mereta Eu não sou estrelacadente Eu caio seu dente Porque sabe que eu passo Reluzente igual cometa Uou Eu faço rima não sou de erro Acordo cedo Seu medo hoje eu percebo Valeu a doleta Passar igual cometa Então não cometa erros Na minha frente Eu te quebro Tipo uma supernova Vacilão Hoje eu assemelho Eu tô sugando sua alma Intercolação Com o buraco negro Ele fala pra eu não cometer erro Não improviso Perto de pistola é isso que eu banalizo Eu sou ser humano Eu comento vários erros Mas quando eu acerto É certo que tá fudido Aê! E tá tudo certo Mano Porque você tá no calabouço Esse round já tá 3 punchline e a zero É mais o coletão que vai dormir no meu bolso Uou Todo dia é bolso Bagulho doido Você é um cara Meio idiota Não tem resposta Sempre ele é campeão Só sua opinião que importa Por isso O coração que no vinte não se comporta Se movimenta E se agoniza Com a sua ideia torta Você é muito fraco Quebra o puto de pé na porta Eu vou agonizar Tá ligado que o pistola eu tô na track Eu não vou agonizar Hoje eu vou boiar Porque eu tô perdido aqui Nesse oceano de rap Aê! Calma que só a minha ideia importa Mano eu tô perante uma assembleia Importa a minha ideia A dela, dele e a dele Porque eu me importo muito Com a ideia da plateia Barulho só pra quem achou que foi Zé de Família Barulho só pra quem achou que foi Zé de Família Barulho só pra quem achou que foi Zé de Família Barulho só pra quem achou que foi Zé de Família Bruma, solta o beat aí Ali é campeão da edição do Coliseu Família Barulho com a minha família Caralho com a minha família Ai, que tia!